gente tem um motivo de eu não ter passado do ultimo motivo do ultimo vídeo não ser de deixa dois que é o que acontece quando eu tento exportar aqui recrute, recopre olha eu não tô conseguindo exportar eu já tento ter oito mil vezes e eu não exportei eu vou ter que desmissalar o aplicativo e instalar de novo ok, foi que eu dou a de novo fui Olha, 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 olha.